Pessoal, estou aqui na Lagoa do Pico, em Maravilha, olha aquele lugarzinho top. Isso aqui de manhã na tarde deve ser muito gostoso. Não há aqui na Cália. Não há aqui na Cália. Não há aqui na Cália. Não há aqui na Escobar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí